E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gangue, tô aqui novamente no Among Us, o jogo do impostor. Pessoal, será que hoje eu vou ser o limpão novamente? Vamos fazer o seguinte, nada de ser limpão, hoje vamos ser o sujão, pessoal, o sujão do Among Us, beleza? E mano, eu tô bem feliz com o feedback de vocês, não se esqueçam de deixar muitos joinhas, muitos joinhas mesmo, hein? Quanto com vocês, os nossos vídeos aí estão passando dos 10 mil likes, tô bem feliz mesmo, brigadão, hein pessoal? Esse daqui é o jogo do impostor, tem 10 pessoas na partida, na nave, e uma dessas 10 pessoas é o impostor. Será que eu vou ter a sorte, pessoal, vou ter a honra, né, de ser o impostor novamente? Será? Então, manos, bora lá, hein, partida pública, vamos achar uma partidinha aqui bem legal. Boa, achei uma sala, pessoal, finalmente, e agora eu sou o sujão, eu gosto de ser o vermelhão, pessoal. Quando eu sou o vermelhão, ó, dá bom demais, hein, dá bom demais. Caraca, mano, ó, tem um impostor jogando comigo, tem o Black, Black Hat, tem um pessoal meio doidão aqui, ó, noiada. As ideias, tem o Marcão, o Marcão, ó, o Marcão, o Marcão tá jogando comigo, o Marcão tem um cachorrinho que tá, ó, balançando o rabo. Gostei de vermelhão, tô com uma, com um bagulho na cabeça, pessoal, parece uma lesma. Bora lá, hein? E bom, eu vi que muita gente comentou aí pra eu jogar com os instritos, né, jogar com vocês, e eu gostei muito da ideia, pessoal. Imagine só eu jogar com todo mundo que assiste o canal. Ia ser bem massa, hein, a gente montar uma salinha aí personalizada, ia ser legal demais, hein. Agora eu sou o impostor, não, eu sou o tripulante, ok. Não vou mais ser o impostor, nunca mais vou ser o impostor. Ai, mano, vamos que vamos, família, vamos que vamos. Tem uma task pra eu fazer aqui, ó. Como que funciona? Mano, eu não sei como que faz essa missão aqui não, rapaziada. Tem que esperar, tipo... Ah, eu acho que eu já, tipo, ativei. E aí, tipo, tem que esperar o bagulho, meu irmãozinho. Eu acho que é isso. Ó, eu quero provar minha inocência. Né, essa aqui é a máquina pra provar a inocência. E hoje é isso que eu vou fazer, vou provar minha inocência, pessoal. Vou provar que eu não sou o sujão hoje. Vou provar minha inocência. Ó. Vou provar, ó. A minha inocência, ó. O preto já viu, galera, que eu sou inocente, hein. Tô provando aqui minha inocência. Tô passando aqui no scanner. Ó. Eu já provei minha inocência. Passei no scanner. Eu já provei. O preto viu. É, eu já tô falando aqui, já provei minha inocência. Passei no scanner. Que roxo. Ó, eu vi. Ó, ele viu. Aí sim, ó. Eu já provei minha inocência, família. Não sou sujão. Hoje eu sou... Apesar de eu ser sujão, né. Eu sou limpão. Agora eu tô limpão. Bem limpão aqui. O roxo. É... Não sei. O roxo morreu, gente. O roxo morreu, velho. Da onde que eu... Mano, o roxo morreu, velho. Vou esquipar, mano. Não sei quem que é, velho. Ninguém sabe quem foi. Eu vou esquipar, velho. Eu não sei quem é, mano. Todo mundo votou no verde, mano. Se alguém... Se o verde sair, a galera é muito... Muito vidente, mano. Ih, ele era o impostor. Ele era o impostor? Mas será que tem mais de um impostor, velho? Oi, oi, oi. Calma aí. Ele era o impostor. Calma aí. Ih, buguei. Erro. Erro, pessoal. Erro. Tela azul. Tela azul. Vamos puxar as folhas. Vamos levar as folhas lá pra fora da nave. Eu gosto muito desse local aqui, pessoal. Eu acho esse local aqui sensacional. Esse local aqui, pessoal. Muito top. Zica, 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 zica. Eu provei minha inocência só pra uma pessoa só, mano. Aí é mole, né, mano? Aí é ruim. O feio. Sai pra lá, o feio. Sai pra lá. Ó, ó. Aí, família. Olha, cola todo mundo aqui, hein. Vou provar minha inocência. Todo mundo aqui na enfermaria. Vou provar aqui minha inocência pra vocês. Aqui, ó. Quero provar minha inocência pra todo mundo, mano. Hoje, hoje ninguém vai me pegar. Essa aqui é a máquina que eu mais gosto, pessoal. Essa máquina aqui, ó. Aqui, ó. Quero provar minha inocência. Ah, não, 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 não. Aqui, ó. Ah, eu ia provar minha inocência, mano. De novo, pro branco ver que eu sou inocente. Caraca, quatro pessoas. Quem? Quem foi? Quem foi? Eu sou a pessoa, apesar de... Igual eu falei pra vocês, apesar do meu nome ser sujão, eu sou a pessoa mais limp... Limpão. Limpô, né? Hoje. Suspeito do vermelho. Eu tá... Eu vou passar na máquina, branco. Pra você ver que sou eu. Tava esperando você chegar pra eu passar. O preto viu eu passando antes. Ah. Eu vou esquipar, mano. Não sei quem é. Não tenho suspeito ainda. Eu tô achando do... O branco achou que tava passando migué. Ah, eu vou provar pra você, branco, como que eu sou inocente hoje. Ninguém foi ejetado. Empate. Há um impostor. Cadê a enfermaria aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Cadê o branco? Cadê o branco? Cadê o branco, mano? Tem um pessoal aqui, ó. Quero provar minha inocência. Aqui, ó. Provar minha inocência, ó. Ó. O azul tá vendo, hein, pessoal. Que eu sou inocente, ó. O azul tá vendo, ó. E o verde também, ó. O azul e o verde tão vendo que eu sou inocente. Ó. Viu só, rapaziada? É. Vocês tão doidão aí? É. Vou ficar perto de vocês aí, seus doida cabeça. Seus loucos da cabeça. Vocês tão doidão da cuca? Sai pra lá. Será que eu tô perto do... O azul, tô desconforto do azul, mano. O azul sabe que eu sou inocente, mano. Capaz de ele vir aqui. Ó o branco ali, ó. Ó o branco. Não sei vocês, mas eu... Alguém arruma esse bagulho? Beleza. Luz estabil... Estabilizada. O branco? Ou será que é o branco? Se fosse o branco, pessoal. Beleza. Task completada. Se fosse o branco, eu acho que ele já teria me eliminado antes, né? Botão de emergência. O branco apertou o botão de emergência. Só falta ele dizer que foi... Ó. Eu passei no scanner... Tá bom. Ah, eu li errado, então. Ah, eu falei que você fez scanner. Ninguém foi injetado. Empate. Show! Eu tinha... Lido errado, ó. Ó. O verde viu que eu provei minha inocência. O verde viu, galera. Então ninguém foi injetado, ó. O verde viu que eu... Que eu... Ó, o verde sabe que eu sou inocente. Quem mais? O preto também sabe... Que eu sou inocente. Tá ligado? O preto também sabe que eu sou inocente. Agora vamos ver, mano. Vamos ver o que vai rolar nesse joguinho, meu irmão. Tem um bagulho aqui, ó. Ai, meu Deus. Como que eu cheguei agora em cima? É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Já arrumaram, já arrumaram. Show. Mano, quem será que viu? Eu acho que quem tá... Quem tá aqui comigo, ó. Inocente, ó. O verde, o preto... O verde, o preto e... Opa. Report. Deixa eu ver. O verde... O verde... Ó, só pode ser o azul. Só pode ser o ciano. Tchau, ciano. Tchau, ciano. Vamos nele. É? Só pode ser o ciano. Só pode ser o ciano, rapaziada. Ó, eu provei minha inocência pro branco, pro preto e pro verde. Então, tipo, três pessoas sabem que eu sou inocente. Tá ligado? E agora o ciano, pessoal, que era o único que tava longe. Tchau. Abraço. Ele era o impostor. Ah, moleque. Vitória. E, pessoal, consegui provar minha inocência pra todo mundo. Aquela máquina é muito boa, galera. Muito boa mesmo, hein? Provei pro verdinho, pro preto, pro branco. Pra todo mundo que eu era inocente. Top, hein? Tripulante de novo, mano. De novo. Será que eu vou poder provar minha inocência? E aí, ô, Zé Bostola. Zé Bostola. Esse maluco tem o melhor nome, galera. O Zé Bostola. Ó, posso provar minha inocência de novo pra todo mundo, ó. Vou provar aqui, família. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou provar minha inocência pra vocês. Deixa eu só arrumar a iluminação. Arrume a iluminação, por favor. Olha, ô, Zé Bostola. O roxo morto. E era ali onde que eu tava, eu acho. O Zé Bostola foi morto. E eu tava junto com ele. Não tava? Quem? É o branco. Quem? Eu vi. Eu vi. Você viu quem, verde? Quem, verde? Matou e entrou no corduco na minha frente. Quem? Tendo branco. Vamos de branco. Rapaziada. Eu ia falar gangue, né? Mas eles iam desconfiar que era eu. Vamos de branco, gangue. Vamos de branquinho. Vamos dar um pontapé na bunda desse maluco que matou o Zé Bostola, mano. Eu acho que era ele. Ele era impostor. Esse maluco não sabe ser impostor, galera. Tipo, ele matou o outro na frente, assim, tá ligado? Na frente de todo mundo. Meu, eu quero jogar novamente com o Zé Bostola, mano. Cadê ele? E aí, o Zé Bostola, de boa? Bom, vamos nessa, rapaziada, ó. Bora lá, bora lá. Vai começar em 5, 4, 3, 2, 1 e... Tripulante. Ah, um impostor entre nós. Eu quero provar minha inocência pra todo mundo desse jogo aqui. Ah, agora eu não posso provar o bagulho. Agora eu não posso. Antes eu pude já, mano. Ó o Muxuxi. Mumuxi, Mumuxi é o nome do maluco. Mano, o nome da rapaziada tá muito top, velho. Muito top, meu irmão. Na moral... Fazer essa quest aqui, ó. Essa task. Fiz a taskzinha. Arrumar a fiação. Cadê a fiação? Aqui, ó. Nossa, tá geral aqui arrumando a fiação. Aí, deu certo. Conseguimos, conseguimos. Eu acho que... Aí, ó. Agora eu tenho que arrumar aqui, ó. Eu acho que o preto não é. O preto já veio rapidão aqui junto comigo. Mas ele pode lançar o bait. Esse maluco aqui... Ah, o preto não, mano. É o branco, velho. É o branco. Só que ele tá com uma roupa preta, gente. Que parece que ele tá com... Parece que a cor dele aí é preta, mano. Ele tá ali, provavelmente tem uma missão. Então, o branco, rapaziada. Tô achando que não é, hein. Como que abre esse bagulho? Chegar aqui. Arrumar aqui. Tem, tem, tem. Tem. Ai, meu Deus do céu. Foi sabotado o bagulho. Colocar a mão aqui. Beleza. Bom, vamos ficar olhando o azul, gente. Esse ciano. Vamos ficar olhando o ciano. Ó, o ciano não tá fazendo missão. Deixa eu ver que missão que é essa. Aqui, ó. Eu quero, eu quero observar o ciano, pessoal. Cadê o ciano? Cadê? Cadê esse maluco, esse safado? Botão de emergência. Alguém suspeito? Gente, desculpa apertar o botão. É que eu vou sair, beijo. Esse maluco aí. Aff. Aff. Pô, ele saiu mesmo. As ideias. Vamos, vamos esquipar, mano. E aí, o Zé Bostola. Gosta desse maluco aí. Aê, Zé Bostola. Gostei do seu nome. Sou o seu fã. Ninguém foi injetado. Pulado. Um impostor sobrando. Ó, esse maluco aqui, ó. Tem que arrumar uns cabos. Ó, o Zé Bostola aqui, mano. Opa. Tem que arrumar esse bagulho aqui. 7, 7, 5, 9, 8. Beleza, ativou? 80, 5, 7, 2. Ok. Já arrumei, já arrumei. I'm ready. I'm ready. Laranja, laranja encontrado. O Zé Bostola não é, mano. O Z... O Zé Bostola tava comigo. Ele não... Não é. Ele não é. O Zé Bostola tava comigo. Ele não é. Quem foi que passou rapidão ali? É ele, o preto. O Black Hat é o preto? Só botou na minha frente. É o preto, o Black Hat? Sim, é o preto. Vamos na cal dele. Opa. No preto. Vamos ver se temos aí uma galera esperta na minha equipe. Uma galera vidente. Todo mundo foi no preto. Impressão. Nem o preto voltou nele mesmo. Ih, ele era o impostor. Ele era o impostor. Colocamos a mão nele. Olha que beleza. Pessoal, show de bola, hein? Show de bola mesmo, mesmo, mesmo. Mas enfim, rapaziada. Vou finalizar mais episódio hoje de Among Us. Consegui provar minha inocência. Hoje não fui impostor. Mas foi bem legal mesmo assim. Mas enfim, quero jogar com vocês aí. Eu vou ver uma forma de convidar vocês aí pra estar jogando comigo. Então fiquem ligados aí nos meus próximos episódios. Se inscrevam no canal também. E tamo junto, hein? Um abração então, rapaziada, aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!